Quando a angélica ao trombetar Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus te amar Pois eu creio nas promessas De que Deus as vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando os céus forem rolando E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus te amar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó, que gosto faz minha alma Lá no céu dos céus cruir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Música Fala, Jesus, nesta hora, fala com tua voz de amor, fala, Jesus, nesta hora, fala, meu Pão Salvador, eu ansioso te escuto, pois a te quero ouvir. Fala, Senhor, fala, Senhor, faça a minha alma sentir. Fala, Jesus, fala, Jesus, fala no meu coração. Fala, Jesus, fala, Jesus, fala no meu coração, pois essa luz que me conduz ao seu tão lindo de amor, quero ouvir em tua voz doces palavras de amor. A noite ao me deitar, fala comigo, Jesus. Fala, Jesus, se a madrugada chegar, fala comigo, Jesus. Fala no amanhecer, desperta-me para trabalhar. Envia-me, Senhor, envia-me, Senhor, o teu evangelho pregar. Fala, Jesus, fala, Jesus, fala, Jesus, fala no meu coração. Pois essa luz que me conduz ao seu tão lindo de amor, quero ouvir em tua voz doces palavras de amor. Doces palavras, doces palavras de amor. Doces palavras, doces palavras de amor. Rio profundo Meu lar além do Jordão Rio profundo Rio profundo Meu lar além do Jordão Olha esse rio E atravessa-me Porque estou a perecer Sem teu socorro Sem teu socorro, meu Deus, eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro, meu Deus, eu morro Tu és a razão do meu viver Lá nessa altura Lá nessa altura Lá nessa altura Onde habitas Intronizado Em teu poder Tu estás vendo Eu perecendo E o sol Fugirá do meu viver Fugirá do meu viver Tu és a luz Meu bom Senhor Meu bom Senhor O Filho O Glorioso Deus Em ti Em ti Confio Confio Que és Meu rei Prossigo Prossigo Nos caminhos Teu Olha esse rio E atravessa-me Porque estou a perecer Sem teu socorro Sem teu socorro Meu Deus, eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro Sem teu socorro Meu Deus, eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro Meu Deus, eu morro Tu és a razão do meu viver Tu és a razão do meu viver Deixei de caminhar Jocinho E andar sem destino Em qualquer direção Troquei aquela estrada escura Cheia de amarguras E desilusão Por um caminho iluminado Onde sou guiado Pelas mãos de Deus Agora já não sou mais triste A alegria existe Nos caminhos meus Troquei a guerra pela paz As trevas pela luz O ódio pelo amor O mundo por Jesus A morte pela vida Vida sem fim Troquei o fardo pela cruz O ódio pelo céu Hoje sou feliz Não vivo ao léu Pois eu tenho Jesus Que cuida de mim Deixei de viver iludido E ser oprimido Por forças do mal Abandonei as fantasias Que no mundo eu via E não eram real Renunciei as vaidades Deixei as maldades Do mundo cruel Troquei o céu Troquei o meu futuro incerto Pelo gozo eterno Como Cristo no céu Troquei a guerra pela paz As trevas pela luz O ódio pelo amor E o mundo por Jesus A morte pela vida Vida sem fim Vida sem fim Troquei o fardo pela cruz O ódio pelo céu Hoje sou feliz Hoje sou feliz Não vivo ao léu Pois eu tenho Jesus Pois eu tenho Jesus Pois quer você Hoje ele quer Sorrir para ti As tuas lágrimas Também colher Não, não chore Pois já venceu por ti Todo teu sofrimento Chegou ao fim Se o vendaval Vem ao seu encontro E a negra noite É um assombro Lembre que Cristo Andou sobre o mar E hoje quer Suas mãos segurar Não, não temas Pois contigo ele está Com as tuas lutas Vai exterminar Não, não temas Contigo ele está Contigo ele está Todas suas lutas Irão se findar Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová Deus poderoso Ele é Deus forte Ele é Deus forte A rocha eterna Ele é Jeová Teu Deus Teu salvador Ele é o grande eu sou É Deus de Abrão Eu sou É Deus de Israel É Deus de Israel Seu rei eterno Ele é Jeová Teu Deus Teu salvador Canta aleluia Aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, Deus poderoso, Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é seu Provedor, Jeová Ximê, é Deus de salvação, Deus do Messias E entre nós testificou o poder, Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é seu Provedor, Jeová Ximê, é Deus de salvação, Deus do Messias E entre nós testificou o poder, Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, Deus poderoso, Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Canta Aleluia, canta Aleluia Canta Aleluia, canta Aleluia Ele é Jeová, teu Deus poderoso Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador Pode ser quem eu amo Mais que tudo que há Da vastidão da terra Da profusão do mar Vou dizer quem eu amo Tem as barcas da cruz Tem terror no olhar Tem amor no falar E o seu nome é Jesus Tem amor no falar Tem terror no olhar E o seu nome é Jesus Amo, meu Jesus, quanto amo Amo, seu amor por mim Tornou-me feliz assim Amo, para sempre E chamam-lo Nada pode afastar de mim Este amor que é sem ti Vou dizer quem eu amo Tem o aroma da flor Brilha mais que as estrelas Tem mais forte fulgor Vou dizer quem eu amo É o caminho e a luz Ele é terra, criou Do universo é Senhor E o seu nome é Jesus Ele é terra, criou Do universo é Senhor E o seu nome é Jesus Amo, meu Jesus, quanto amo Amo, o seu amor por mim Tornou-me feliz assim Amo, para sempre E chamam-lo Nada pode afastar de mim Este amor que é sem ti Amo, meu Jesus, quanto amo Jerusalém 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 Cidade de glória Cidade de Deus Jerusalém Jerusalém Cidade de glória Para Cristo Para Cristo E para os céus Verei a tua glória Em tuas ruas Irei andar Contemplarei Seus doze portais Verei Verei Seus muros de jaspis As calçadas De cristal Verei minha terra Meu país Celestial Jerusalém 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 Do corteiro Do corteiro de Deus Em ti Em ti Não há manchas Quero mandar Verei a sua glória Jeová E os filhos teus Em Jerusalém Cidade de Deus Que é descida Dos céus Dos céus Dos céus Cidade de glória Cidade de glória Cidade de glória O grande dia Oh grande dia Deixa a igreja vir buscar Cristo A pressa odiar Oh grande dia Deixa a igreja vir buscar Nós estamos esperando Estamos aguardando Quando a trompeza ecoar Os mortos serão ressuscitados Teus filhos transformados Para contigo morar Cristo apresa o dia O grande dia De sua igreja vir buscar Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Porque assim como o relâmpago Que sai do oriente Se mostra no ocidente Assim também há de ser A vinda do filho do ano Cristo apresa o dia O grande dia De sua igreja vir buscar Cristo apresa o dia O grande dia De sua igreja vir buscar Nós estamos esperando Estamos aguardando Quando a trompeza ecoar Os mortos serão ressuscitados Teus filhos transformados Para contigo morar Cristo apresa este dia Cristo apresa este dia Nas distâncias Dos caminhos desta vida Foi um culto que vagava Sem ter norte A procura De amor e de esperança Eu andava Eu andava de encontro A morte Fui vazio sem paz A vagar Pelos sabismos Com a ovelha Desgarrada E sem pastor Porém Parei agora Calmo espero Em aleluia A vitória De ir morar Com meu Senhor Fui em ondas Como nave peregrina Encontro arrochedos Encontro arrochedos Me lancei Quando então Me protegeu As mãos divinas Aquelas mãos Que regem os céus As mãos do Deus Minha vida Seja agora O poderoso Como um vaso Onde tu venhas Reper A selinha Desta tua imensa Graça Graça E o bálsamo Deste teu Enfim do amor As relíquias Desta tua Imensa Graça E o bálsamo Deste teu Enfim do amor O O O O O